E fica pronta, baby, que eu te trombo Meia-noite porque eu te busco Devolvi, talvez nós se envolve Nessa noite fria dá mó nostalgia Tipo o sintonio que eu tô com as notas Viva Ferrari no pinhão de tag Com o tigre guerreiro 4M nato Chutando as portas das baladas Famos o 01 de São Paulo Sem pegar talha, o piso quebra o galho Relata nos fatos, a verdade incomoda Virou moda, fala da minha vida Perde tempo fazendo fofoca Só faz sua cota que a minha cara é outra Se eu gasto com roupa, com puta e balada Ela vai, mas ela sempre volta Faz reveste na conta bancária Sabe de nada inocente, domesticamente Tipo a drogada mais rara, é sentimente Viu estrela cadente, pede uma puta das mais cara Olha na minha cara louca Fala meu nome, não sai da sua boca Poucas ideias pra outras, fala, fala Malvada, tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que isso é só uma vez, depois disso eu sumo na minha caminhada Se eu for falar das nossas brigas Eu vou ficar até amanhã Só as amigas falam da minha vida Termino o AZT, virou fã Mencionando na intenção de dar Aham, aham Passo de igual pra me escobar Aham, aham Na garagem tem BM, post, Mercedes, Vila No contato, várias, diferente de todo lugar Tô vivendo a vida louca Tô fudendo o vara maluca Pretendo sossegar Mas antes vou dar tchau pra puta Viver na vida louca Se a vida é maluca Pretendo sossegar Mas antes vou dar tchau pra puta Vida de príncipe, eu viro do rei Entra a feiória e a lobo lancei E bate mó, pior que eu estou no colo Mas nós é corriga, bebê, sequestrei Cabe doutrina das quietes Ronca de pato e de palca de sete Mas tem o morro, mas tem o dom Bota na cara dessas que ninguém te mandou Trás nós quatro te dou um penhão 4M tocando no som Empresário, então é feito moço Social, liderança, não quero alvoroço Mesa de poker jogada no almoço Dias de chope, ela gasta meu break Só se diverte, eu te confio Malvada, tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento Que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez Depois disso eu sumo na minha alvada Tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento Que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez Depois disso eu sumo na minha caminhada Não vem pra perto de mim falar de sentimento Não vem pra perto de mim falar de sentimento Obrigado.